Chega junto que eu vou lançar a braba, perda da invencibilidade na altitude, aumenta a responsabilidade no Flamengo no Clássico com o Botafogo neste domingo no Maracanã, pelo Brasileirão, fantasma de Jorge Jesus, volta a incomodar diretoria rubro-negra, cria do Ninho do Urubu, pode ser negociada na próxima janela de transferências, inclusive jogador que participou da derrota ontem para o Bolívar, e definido o local da partida com o Palestino. Próximo compromisso do Mengão pela Libertadores, onde só a vitória interessa. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, o botãozinho está aqui abaixo, e não esqueça de acionar o sininho na opção todos, para não perder nenhum de nossos conteúdos todos os dias. Tem vídeos novos, com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão, já desembarcando aqui em São Paulo, daqui eu vou seguir no voo rasteiro, de volta ao Rio de Janeiro, onde o Flamengo enfrenta o Botafogo no próximo domingo, às 11 da manhã, pelo Campeonato Brasileiro. Antes da gente falar dessa partida, cuja responsabilidade do Flamengo aumenta absurdamente, além da sequência do Mengão, na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Mas quero agradecer aqui enormemente ao querido Fábio Augusto. Muito obrigado, Binho, torcedor do Flamengo, que eu conheci em Santa Cruz de La Sierra, ele que seguiu para La Paz para acompanhar o Flamengo, esteve ontem no estádio Hernando Siles, apesar da derrota, né, saímos todos tristes da capital boliviana, e lamentavelmente nessa correria, eu que não dormi, voltei ao hotel só para tomar banho, né, tive que ir, né, inclusive consegui uma carona para o aeroporto, que fica em El Alto, né, a 400 metros acima, inclusive, de La Paz. E nessa correria toda, eu esqueci meu computador, gente, meu computador que eu uso para trabalhar ficou no Raio X, que a gente é obrigado a tirar o computador da mochila, né, para fazer a verificação através do Raio X para conseguir embarcar, né, senão a gente nem embarca, né, nessa correria toda entrei em contato com o Binho, que estava ainda na cidade, ele foi até o aeroporto, né, conseguiu falar com as autoridades portuárias, encontrou o meu computador e conseguiu resgatar. Binho, muito obrigado, superou uma burocracia tremenda, né, muito obrigado, né, de coração, ele que é de queimados, na Baixada Fluminense, galera da Baixada é mengão, né, lá somos todos menos alguns. Binho, muito obrigado, ele que está retornando, né, no fim de semana, aqui ao Rio de Janeiro, vou pegar contigo o meu computador, muito obrigado, é por isso, né, apesar da derrota, né, do Flamengo, mas a gente tem essa possibilidade de conhecer os torcedores do Flamengo, eu conheci muita gente lá em Santa Cruz de La Serra, também em La Paz, né, torcedores do Flamengo, inclusive bolivianos, né, que torcem pelo Mengão, e gente, não vamos perder a esperança, vamos com tudo, vai ser com emoção, mas a gente vai conseguir classificar contra tudo, contra todos, até contra a decisão do treinador, mas a gente vai conseguir classificar na Libertadores. E por falar em Libertadores, o Flamengo já sabe onde vai enfrentar a equipe do Palestino. Aliás, se o Flamengo acompanha aqui o canal, já deveria saber disso há muito tempo, porque há um mês trouxemos essa informação através do Bruno Lemos, que é nosso colaborador, ele conseguiu apurar, junto à imprensa e às autoridades chilenas, de que a tendência, inclusive pessoas também ligadas à Confederação Sul-Americana de Futebol, de que o Flamengo, a exemplo do Milionários, que inclusive joga hoje diante do Palestino, e a gente torce pelo empate, hein, o Milionários não pode vencer, e se vencer, não pode ser por mais de um gol de diferença, caso contrário, o Milionários passa ao Flamengo, ou iguala o Flamengo na segunda colocação, e o Flamengo vem ameaçado até a segunda vaga do grupo, a primeira vaga, né, o Bolívar tem 100% de aproveitamento, 5 pontos na frente do Flamengo, e, pela matemática, precisa de só uma vitória nos próximos três jogos, para continuar com essa vaga, e, portanto, se classificar a fase oitava e final da Libertadores. O Flamengo, nesse jogo, que vai ser realizado em Coquimbo, que já trazemos essa informação, Coquimbo fica a cerca de 460 quilômetros da capital Santiago, é mais ou menos a distância daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro, a distância que eu vou ter que percorrer, para chegar em casa a São Gonçalo, e o Flamengo já, inclusive, está mudando a sua logística. A princípio, o Flamengo ficaria em Santiago, treinaria, inclusive, um dia em Santiago, mas já está procurando um local em Coquimbo para realizar o treinamento. Vale destacar que, ao lado de Coquimbo, em La Serena, existe um aeroporto, ou seja, o Flamengo pode seguir direto para La Serena, para a concentração, para este compromisso, que virou fundamental. O Flamengo, que conta com os dois jogos em casa, contra a Bolíva e Milionários, para se classificar, o Flamengo tem quatro pontos, indo a dez, segundo os matemáticos, 99% de chance de obter a classificação. Mas, no meu entendimento, é fundamental o Flamengo pontuar nessa partida, que é o próximo compromisso. Aliás, depois da derrota para o Bolíva, para mim, a vitória torna-se fundamental para o Flamengo não chegar às duas partidas finais do grupo com a corda no pescoço. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito. Deixe abaixo o seu comentário. E, antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você que já estamos no Zap. Você que não sai do WhatsApp para nada que eu sei, tem mais um motivo para não precisar sair. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap, aperte o botão seguir e pronto. Sem precisar sair do Zap, você receberá todas as notificações das novidades no canal no YouTube e na fanpage no Facebook. Vídeos novos publicados, conteúdo exclusivo, promoções de nossos colaboradores e parceiros, lives, então não perca tempo e não vá dar mole. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap, aperte o botão seguir e faça parte do canal Mauro Santana também no Zap e Zap. E com a derrota e a perda da invencibilidade na temporada, o Flamengo estava a 20 jogos invictos, né? 14 jogos, né? Com vitória e mais 6 empates. Com essa derrota, portanto, o Flamengo conhece o seu primeiro revés na temporada de 2024 e agora aumenta a responsabilidade diante do Botafogo. Afinal de contas, o Flamengo já não vence desde a partida do meio de semana com o São Paulo. A vitória por 2x1 no Maracanã. No fim de semana, o Flamengo, que encarou o Palmeiras, não saiu de um empate em 0x0 no Allianz Parque e agora perdeu. Portanto, precisa reencontrar a vitória, caso contrário, somará 3 jogos sem vencer na temporada. A derrota já era inédita. 3 jogos seguidos sem conseguir vencer, né? Será, com certeza, um aumento ainda maior nas críticas direcionadas à comissão técnica chefiada por Tite. A boa notícia para a comissão técnica é de que dos 9 jogadores que foram desfalques na partida de ontem, no Alto do Morro, oito deles voltam a ficar à disposição. Allan, o Léo Pereira e ainda os jogadores. Varela, o Ayrton Lucas, Éric Pulgar, Arrascaeta, Pedro, né? Todos esses jogadores voltam, portanto, a ficar à disposição do treinador. E Everton Cebolinha também. A boa notícia, o atleta que estava afastado desde antes da partida do Palmeiras, né? Com uma lesão na panturrilha direita, também evoluiu bastante o seu quadro e fica à disposição. No entanto, é fundamental que o Flamengo vença o Clássico com o Botafogo, partida às 11 da manhã, no Maracanã, para não aumentar a pressão que tem sido cada vez maior. Mas vamos combinar? O Flamengo, mesmo ainda vencendo o Flamengo, mesmo nas partidas em que permanecia invicto, é clara a queda de rendimento da equipe, desempenho do Flamengo, tem caído, aparentemente, à vista dos olhos, né? Nos últimos jogos, né? Agora, qual a motivação disso? Qual a razão disso? A comissão técnica é muito bem paga para conseguir resolver. Agora, que o Flamengo tem caído vertiginosamente de rendimento nos últimos jogos, isso é um fato, né? Mas essa situação precisa ser contornada o quanto antes. Mas quero saber a sua opinião a respeito. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto. Você já ouviu falar em portabilidade de energia? Você pode escolher de onde vem a energia que você consome. E mais, você pode também escolher quanto você quer pagar por ela. As grandes concessionárias de energia não querem que você saiba deste segredo, porque elas compram barato das produtoras e vendem energia mais cara para você. Mas você pode adquirir diretamente de quem produz. É o caso da iGreen Energy, que produz energia limpa, renovável, abundante e barata, que é a energia solar. E aí você não precisa instalar nada na sua casa e pode ter uma economia de até 15% na sua conta de luz. Mas imagina isso. Todo mês, você é obrigado a pagar a conta de luz ao longo dos anos e até décadas. Olha o que você já pode ter deixado de economizar. Está entendendo por que as grandes companhias não querem que você saiba? Mas você pode saber mais entrando em contato com o representante autorizado da iGreen Energy, Vitor Almeida, através do DDD 21 972 996633, para saber a disponibilidade do serviço na sua região e obter um orçamento sem compromisso. Quando você descobrir quanto você pode economizar, tenho certeza que você vai migrar na hora. A iGreen Energy, energia solar para todos. E o fantasma de Jorge Jesus volta a assombrar o ninho do urubu. Tudo por conta das comparações que têm sido feitas com o treinador, já que existe toda uma aura de que ele não poupava o time, com o trabalho que tem sido feito e planejamento, em conjunto com a composição, com o comando do departamento de futebol e a comissão técnica chefiada por Tite. A diretoria do Flamengo concordou com o planejamento de deixar nove jogadores de fora da partida na capital boliviana ontem, na derrota, por 2x1 para o Bolívar. E, com isso, logicamente, as comparações voltaram a aparecer. Inclusive, tanto o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, quanto o diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, refutaram o que eles chamam de lenda de que Jorge Jesus não poupava. Sim, segundo eles, o Jorge Jesus poupava de 3 a 4 jogadores por partida. Se comparado, segundo eles, os times que entravam em campo no meio de semana com os times do fim de semana, ficava nítido que, sim, Jorge Jesus poupava atletas. E eu concordo, realmente, Jorge Jesus, às vezes, poupava 2, 3 e até 4 jogadores. Mas, primeiro, a prioridade dele era a Libertadores. Na Libertadores, ele colocava o que tinha de melhor. E, se tivesse que poupar, às vezes, ele era obrigado a poupar, realmente, né, por recomendação do departamento médico, pela fisiologia, pela preparação física. O próprio jogador, às vezes, reclamava de fadiga extrema, né, mas, quando ele poupava, ele poupava no brasileiro, né, ele tinha essa prioridade. Já tinha caído na Copa do Brasil, então, ele colocava na escala, né, primeiro, a Libertadores, segundo, o Campeonato Brasileiro. Parece que o técnico Tite tem feito o inverso, né, no Flamengo tem colocado, inclusive, a Libertadores até abaixo do Campeonato Carioca, já que ele não poupou diante do Nova Iguaçu na final da competição estadual que o Flamengo conquistou recentemente. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito, né, dessa situação. Deixe abaixo o seu comentário. E, antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você que o Mercado Livre é parceiro do Flamengo, é patrocinador do Flamengo. E um de seus produtos é o Mercado Pago, que é um aplicativo que você baixa no celular, abre a sua conta, solicita o seu cartão e já começa a movimentar. Realizando pagamentos, compras com total segurança e proteção no site do Mercado Livre, por exemplo, além de recarga de celular e recarga de cartão de transporte, como é o caso do Rio Card, no Rio de Janeiro. E sabe o que é melhor? Na sua primeira movimentação, você utilizando o link no comentário fixado aqui no vídeo, você vai receber um super desconto, sendo essa movimentação maior de R$40, R$10 de desconto. Não vai perder essa, né? Então, vá ao comentário fixado, clique no link, baixe o Mercado Pago, abra a sua conta, solicite o seu cartão e já começa a movimentar e dá aquela moral esperta para quem é parceiro do Mengão. E o Flamengo que pode negociar Vitor Hugo. Inclusive, os jogadores esteve ontem em campo pelo Flamengo na Copa Libertadores da América. O atleta que vai completar 20 anos. A princípio, o Flamengo estabeleceu uma quantia de 30 milhões de euros para que ele seja transferido. O Flamengo que no ano passado chegou a receber uma proposta no valor de 20 milhões de euros, que inclusive rejeitou pelo atleta. No entanto, Vitor Hugo tem sido pouco utilizado pelo técnico Tite. E isso tem motivado a diretoria a colocar o jogador na vitrine para ser negociado na próxima janela de transferências internacionais, temendo que o valor de mercado dele baixe consideravelmente. E que com isso, o Flamengo não consiga nem propostas no montante que já foram feitas pelo Vitor Hugo. Enquanto isso, logicamente, ele continua à disposição da comissão técnica, mas é grande a possibilidade de que, havendo uma proposta nos mesmos moldes de que já foi feita recentemente, de maneira oficial, desta vez a diretoria aceite. Ou seja, 20 milhões de euros ou o equivalente a 107 milhões de reais. E você, concorda com a diretoria do Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não sai sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. E não vai embora sem antes deixar o seu like. Ó, está vendo uma dessas janelas? Clique em uma delas e continue acompanhando os nossos vídeos. Morei? Beleza? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.